50 empresários brasileiros vieram até o Barreiro conhecer a cidade e as oportunidades de negócio. Eu acho que cada vez mais a startup é uma referência do ponto de vista de investimento e daquilo que se faz no Barreiro. Hoje temos aqui o privilégio de receber uma missão com 50 empresários brasileiros, onde os nossos empreendedores incubados na cidade estão a apresentar os seus negócios, e para além de estarmos a apresentar a cidade. Isto significa que estamos a fazer um trabalho no sentido certo, a captação de investimento, a apresentação daquilo que se faz no ponto de vista da incubação de empresas aqui na cidade. Estamos no bom caminho, é um privilégio para nós poder receber e poder ser uma referência nas visitas organizadas ao nosso país. Esta delegação vem exclusivamente para ir ao Web Summit, passa pelo Barreiro, é um privilégio para nós. Nós estamos aqui a trabalhar no sentido de apresentar aquilo que nós temos para oferecer e também provar um pouquinho de futuro e colocar o Barreiro no mapa, que é aquilo que nos compete fazer. A gente tem feito um processo muito forte junto aos nossos pequenos negócios, às nossas startups, para mostrar para eles novas oportunidades de negócio, conhecer novas práticas de todos os âmbitos. Então seja de uma grande metrópole, como é o caso de Lisboa, um município um pouco menor, uma cidade um pouco menor, como é o caso do Barreiro, entender essas práticas, absorver e realizar parcerias. Hoje a gente pode ter oportunidades no Brasil e em Portugal, terras irmãs. Então para a gente conhecer e estreitar esses laços, sempre é uma oportunidade de ouro e vendo o que está sendo feito aqui no Barreiro é inspirador, porque dá motivação. Quatro recém-incubados da startup Barreiro apresentaram os seus projetos aos visitantes. Porque a Câmara Municipal aqui em Barreiro nos ofereceu essa possibilidade de apresentar o nosso produto, que nós produzimos em Palmela, que não está longe de aqui. Nós comunicamos e escolhemos o Barreiro, porque é como um trabalho de uma reunião de primeira vez. Desta forma também temos pessoas com conhecimento, com experiência, que sabem, que conhecem pessoas. Eu achei que ia ser uma coisa positiva. Agora, há uma semana que o projeto foi incubado. Eu espero tirar o máximo de informação, acompanhamento da startup Barreiro. Uma manhã que se traduziu numa troca de experiências e contactos e na promoção do Conselho do Barreiro.